Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mania de Artesanato. E no vídeo de hoje nós vamos produzir juntas um sabonete artesanal de babosa. Gente, o sabonete artesanal de babosa é um poderosíssimo, hidratante, cicatrizante, natural pra nossa pele. É um ingrediente de muita qualidade, tá? E vou dar uma diquinha aqui pra vocês. A babosa, por ser muito conhecida, muito popular, né? Diferente de outros ingredientes, digamos, mais exóticos que a gente usa nos nossos sabonetes, a babosa é muito popular. Muita gente já sabe dos vários benefícios dela. Então acaba se tornando um sabonete fácil pra você vender, tá bom? É um sabonete de uso diário, que se dá bem com todo tipo de pele. Aquele sabonete coringão maravilhoso pra você ter na sua saboaria artesanal. Então vou mostrar pra vocês essa formulação e nós vamos conversando ao longo do vídeo, como a gente sempre faz aqui no canal. Mas antes, quero pedir pra você deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal, tá bom? Isso é muito importante pra você não perder os próximos conteúdos aqui do Mania de Artesanato. Eu estou sempre postando novas formulações pra vocês. E também quero te dar outra diquinha, que se você quiser começar a trabalhar com sabonetes artesanais, que é entrar nesse ramo maravilhoso de saboaria artesanal, eu vou deixar pra você o link do curso de saboaria artesanal que eu recomendo, tá bom? E por que eu recomendo esse curso? Ele tem certificado que é maravilhoso pra você mostrar pros seus clientes, mostrar que você está investindo em conhecimento, tá? E pode fazer o melhor sabonete pra pele deles. Esse curso também te dá acesso a uma comunidade de saboeiros artesanais do Brasil e do mundo trocando dicas, experiências. Então, eu acho que é um conteúdo muito rico, com formulações prontas e que você ainda tem acesso a um grupo de alunos, gente. Que vocês ficam trocando ideias, trocando opiniões, como que está a venda aí, qual é o seu sabonete que você mais vende, o que o seu público gosta. Gente, é muito conteúdo bacana, tá? É uma experiência muito rica você poder dividir o seu conhecimento com outra pessoa e outra pessoa também te dá dicas do que ela está vendendo. Então, é muito bacana, eu acho que é um custo-benefício excelente e que realmente pode te ajudar, desde o início, a ter uma saboaria artesanal de sucesso, tá? Através de formulações prontas, testadas e validadas pra você reproduzir. Então, é um custo-benefício bem bacana, eu sempre recomendo esse curso aqui no canal. Vários inscritos já são alunos do curso, tá? E eu fico muito feliz de ver vocês entrando nesse ramo maravilhoso, que além de ser uma opção de renda extra ou renda fixa, né? Dependendo aí do que você quer, também é um ramo que faz muito bem pra mente, gente. É uma delícia produzir com as próprias mãos, tá? É uma delícia e é muito gratificante ver o resultado dos nossos produtos. Então, se você quiser fazer parte desse curso, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas antes de você clicar lá, bora assistir aqui esse maravilhoso sabonete artesanal de babosa. Vamos lá! Prontinho! Eu sempre mostro pra vocês esse processo aqui de pesagem da nossa base glicerinada. Hoje nós vamos trabalhar com 350 gramas de base glicerinada transparente, tá? 350 é o que é essa forminha que suporta. E a base transparente é importante pra que a gente possa ver as nossas ervas no sabonete, né? Fica a coisa mais linda. Vou levar pra derreter e a gente já inicia aqui a nossa produção. Prontinho! Já fiz o derretimento da nossa base glicerinada. Eu fiz o derretimento em banho-maria, tá? Que é o que eu aconselho que você faça também pra garantir que a sua base não aqueça demais. Então é o melhor método pra você derreter a sua base glicerinada. E eu vou começar a nossa produção adicionando as minhas ervas, tá? Então nesse sabonete aqui eu vou fazer hoje com a sálvia e também a ruda. Mas eu já fiz só com a ruda, já utilizei um pouquinho de alecrim. Você pode fazer uma misturinha que você quiser pra ter um pouquinho de ervas e fica muito lindo. Gente, dá um aspecto bem naturalzão pro nosso sabonete, sabe? Eu adoro! Aqui tem uma colher de sálvia e uma colher de arruda, né? Que são essas folhas aqui e fica bem lindão. Eu tiro aqueles galhozinhos, sabe? Pra deixar só as plantinhas mesmo. Então são duas colheres que eu tô colocando aqui, né? Uma colher de sálvia e uma colher de arruda. Vamos lá! Opa! Olha só! E é bom você adicionar enquanto a base tá quente o primeiro ingrediente pra já ir passando aí por um processo como se fosse um chazinho, né? Já vai pegando as propriedades aí dessas duas plantas. Olha só! Já fica lindo demais, né? Quem é saboeiro aí já fica apaixonado. Aí, gente, eu adiciono um pouquinho de corante verde, tá? Por que que eu faço isso? Pra obter um tonzinho mais esverdeado na base, tá? Eu acho que fica bem bacana. Aí a gente sai desse tom amarelinho que a própria base glicerinada tem e a gente adiciona um fundo verde. Eu gosto. Mas é só uma, duas gotinhas. É bem pouquinho mesmo. Então, vamos lá. Olha só, corante verde. Não é pra deixar uma tonalidade muito forte. É só pra trazer um tonzinho mesmo verde pra nossa base, tá? Ela vai continuar transparente. Olha só, foram três gotinhas. Três, quatro gotinhas. Tá vendo como o fundinho já ficou verde? Eu acho que combina muito, muito bem. Bom, agora a gente vai adicionar as propriedades, né? A babosa. Vamos adicionar a babosa no nosso sabonete. Eu utilizo, gente, o extrato de aloe vera, né? Se você não sabe, a aloe vera é a babosa, tá bom? Então, quando você vê um produto com aloe vera, já sabe que é a babosa. Eu utilizo o extrato de aloe vera e o óleo vegetal de aloe vera. Faço uma combinação dos dois pra ter um sabonete super, super hidratante. Um sabonete que acalma a pele, tá? Por a aloe vera, né? A nossa babosa ser também um produto que cicatriza a pele, gente. Então, é um sabonete que você pode utilizar em peles irritadas, peles com queimaduras. Faz muito bem, acalma a pele, tá? Outra coisa. A babosa, a aloe vera também ajuda na produção de colágeno. Então, é um sabonete que vai te deixar com uma pele com um viço bonito, sabe? É bem bacana mesmo. Prontinho. Então, eu tenho aqui 12ml de óleo e 12ml de extrato de babosa. Olha só a cor linda. A potência desse sabonete, gente. E ele já tá pronto. Só falta essência, né? Eu vou utilizar hoje, gente, a essência de bambu. Eu gosto bastante dessa essência pra produtinhos herbais. Eu acho que fica um cheirinho bem agradável. Aí você pode utilizar a essência da sua preferência, tá bom? Vou adicionar também 10ml de essência. Prontinho, 10ml de essência de bambu eu estou utilizando. Mas fica aí da sua preferência. E o nosso sabonete, gente, já está finalizado. Olha só como é simples e muito lindo, né? Sabonete poderoso pra pele, com ingredientes de muita qualidade. A aloe vera, gente, é babosa, é maravilhosa, tá? Não é à toa que é muito popular. Ela merece essa fama, porque realmente é muito potente. Vamos, então, adicionar nas nossas forminhas? Olha só a cor. Vamos lá. Vamos lá. Vem com o seu álcool de cereais, borrifa pra tirar essas bolinhas. E agora vamos aguardar um pouquinho pra secar e eu já mostro pra vocês o resultado. Prontinho, nosso sabonete já está aqui finalizado. Vou mostrar pra vocês o resultado desse maravilhoso sabonete artesanal de babosa. Um sabonete de uso diário pra todo tipo de pele, faz bem pra todo mundo, tá? Então, se você ainda não deixou o like, aproveita agora pra deixar o like e se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrita, porque assim você não perde os próximos conteúdos aqui do Mania de Artesanato, tá bom? E confere aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do curso de saboaria artesanal, que eu indico, tá? Um conteúdo bem bacana, com um custo-benefício muito bom, né? Porque isso importa pra gente também ter um precinho legal. Ele te dá certificado, te dá apostilas pra você imprimir, pra você reproduzir as formulações. É realmente muito legal, gente. Sem falar que você vai fazer parte de uma comunidade de saboeiros artesanais. Isso faz muita diferença. Ter com quem conversar, ter com quem trocar experiência é muito bacana, tá? Então, confere aqui embaixo, no primeiro link da descrição do vídeo. Bom, vamos lá desenformar o nosso sabonete. Olha só. Olha que resultado lindo, delicado. Olha como fica poderoso esse sabonete. Gente, eu sou apaixonada nesse resultado aqui, tá? Eu amo sabonete com ervas. Fica delicado. Um sabonete com aspecto fresquinho. Olha só. E a transparência desse sabonete, gente. O corante verde que eu coloco é justamente pra que a base fique um pouquinho... O fundo da base fique um pouquinho verde, né, gente? Não é pra colorir ele de verde. É pra pegar o fundo e deixar ele verde. Porque o fundo da base transparente, ele é amarelado. E dessa forma fica verdinho, que eu acho que fica lindo, linda. Olha o efeito das ervas, né? E aí, você gostou desse resultado? Comenta aqui pra mim, hein? Não deixa de comentar se você gostou. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar também, que se eu puder eu te ajudo. Olha só. Esses sabonetes aqui, eles pesam em torno de 85 gramas, tá? Olha só essa transparência, gente. Que poder. Que resultado lindo. Você gostou? Foi um prazer pra mim compartilhar essa formulação minha com vocês aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Boas vendas, tá? Muito sucesso na sua saboaria. E até a próxima. Tchau, tchau.